A moda sustentável alçou o voo no século XXI e passou de uma simples tendência para um comportamento, deixando o básico de lado para buscar destaque em vitrines e passarelas de todo o mundo. A moda responsável encontrou espaço entre os estilistas e hoje é um rentável ponto de encontro entre as grandes marcas e a elegante consciência verde. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar com a designer de biojóias e moda, Rita Prost. Vou dar um abraço na Rita. Que saudade de você. Saudade também. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. Rita, quando a gente fala de moda sustentável, muita gente deve estar se perguntando, mas moda sustentável? O que é moda sustentável? Então, a moda sustentável é uma moda com responsabilidade social, né? Onde você vai usar materiais, tecidos e, no caso das biojóias, produtos que não agridam a natureza, que tem uma cadeia sustentável, uma cadeia produtiva, que seja responsável também pelo nosso planeta, pelo bem-estar do ser humano. Entendi. Entendi. Então, é mais ou menos assim, são produtos reutilizáveis? Também, reutilizável. Por exemplo, no caso dos vestidos, né? São com tecidos naturais, como 100% algodão, como a seda, que é um tecido natural, como também o linho, que também é um tecido natural. E também fazer reaproveitamento de tecidos. Entendi. Aqueles tecidos que iam ser jogados fora, você pode reaproveitar e fazer um look maravilhoso com eles, que isso também é sustentabilidade. Rita, eu já vi uma blusinha super descolada, feita de restos de tecido. Você pegou uma blusa que já estava velhinha, queimou aqui, pega essa blusa, pega e vários tecidos diferentes. Não é que a coisa deu certo? Sim, tem looks maravilhosos, você pode compor. E os acessórios também. Os acessórios, no caso, eu uso muito a semente Tucumã. E a semente Tucumã, ela é uma peça, é que nem tipo esse aqui, né? Esse daqui é um aromatizador pessoal, que é um colar que você coloca um algodão com teu perfume aqui dentro, nada mais do que sustentável você usar o teu perfume por várias vezes. E é feito de um Tucumã aí, e com prata, então é uma biojoia. Deixa eu ver, amiga. No caso, é um produto altamente sustentável. Gente, que interessante. Isso aqui, Tucumã, pra você que não é daqui, que não conhece, é um frutinho aqui da nossa região. Existe também no Nordeste, mas ele é chamado de um outro nome, que eu não me recordo agora. Não sei também se tem o mesmo gosto que o nosso. E você come ali a polpa do Tucumã e no meio tem um carocinho. É verdade. E nesse carocinho, a Rita faz... Deve dar um trabalhinho, hein, Rita? É, pra chegar nesse ponto aqui, passa por várias etapas, a gente tem lixamento, mas é tudo natural. E ele não tem verniz, ele é o próprio polimento que se dá em joias. Não, é o próprio polimento com páspulas naturais. Então, fica assim, esse brilho maravilhoso. Gente, que legal. E aí você coloca o seu perfuminho aqui. Eu gostei dessa história. Gostei. Rita, eu sei que tem peça tua em vários lugares do mundo, em Belezana, inclusive, autoridades de todo mundo. Mas tem uma que eu acho especial, que tá no Museu do Índio, em Nova York, né? Ah, sim. É um colar, que é uma tanga indígena. E eu fui, na época, em 2009 ou 2010, não lembrou certo? A única brasileira a ser escolhida pra ter uma peça no Museu Smithsonha, que é o Museu do Índio, em Nova York. E essa peça, ela tá lá até hoje, é um colar que eu fiz com... inspirado nas tangas indígenas e tem vários adereços, flecha, remo, canoa, várias coisas assim. Eu queria que os meninos mostrassem aqui essa coleção de anéis que a Rita faz, que então é de tucumã e prata, né, Rita? Tem tucumã e prata e também tem babassu. Ah, eu quero ver da babassu. Do babassu, eu tô com essa peça aqui, um pouco mais simples, né, que ela é toda revertida numa semente do babassu com a prata. Fica uma coisa elegante, bonita, né, que dá pra se usar de diversas maneiras. E hoje eu não trouxe nada com semente de jarina, Rita. De jarina, não. Eu trouxe esse daqui, que é... deixa eu ver aqui. Essa peça aqui é um design exclusivo também, recente, que é... Foi inspirado em algumas... em alguns desenhos indígenas, que se chama... grafismo, que se chama barriga de cobra esse. Porque eu fiz uns desenhos, eu mesmo criei esse grafismo e é como se fossem ondulações da barriga da cobra. Gente, que legal! E tem gente que pega os anéis da Rita e usam como aliança. Olha aí, ó. Olha, essa aliança que tá aparecendo no vídeo, ela se chama Eternidade. Ela foi feita em ouro 18, com detalhes em semente de tucumã. É, assim, a eternidade para os casais, né, vida longa, casamento eterno. Então, tudo isso a gente deseja, né, quando a pessoa compra uma peça nossa. Os anéis em pedra, com prata, tudo isso faz parte das nossas coleções. Também as fibras de arumã, que a gente usa muito, que é uma fibra natural, que a gente faz parceria com a aldeia Emilia Troari, né, e usa a fibra de arumã. As sementes de tucumã, com esse anel maravilhoso, com pedra de, com as nossas pedras brasileiras, né, no caso ametista. E esse conjuntinho que tá aparecendo aí é uma homenagem ao nosso teatro. É a Cúpula do Teatro Amazonas. Gente, que lindo! Qual foi aquela autoridade que veio em Manaus e você presenteou? O Papa também, né? É, na verdade, quando o Príncipe Charles esteve em Manaus, o Governo do Estado comprou a coleção Gavião Real. Que lindinho! Pra a esposa dele, né, que acompanhava ele, né, então ela gostou muito. Também tem algumas autoridades. Quando o Governo do Estado ia fazer visitas internacionais, levava pra presentear as autoridades, como nós temos em nossa lista o Papa, nós temos em nossa lista, no caso era o Bento XVI na época, e nós temos o Príncipe de Mônaco, Arnold Schwarzenegger, que é também a autoridade internacional, né, por ser político também, e outras pessoas. E outras pessoas. E a gente ia usando Rita Proce. Gente, nós vamos pro intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente vai ter um desfile. As meninas já estão ali todas preparadas, com vestidinho, adornos, enfim, feitos pela Rita Proce, tudo em moda sustentável, viu? Vamos aderir essa tal dessa moda sustentável? Eu acho super válido. Primeiro que a gente vai estar usando algo que não vai agredir a natureza, o meio ambiente. Segundo que a gente vai estar usando coisas que são aqui da nossa terra, né, que vem ali de uma comunidade, o Aimeri ou a Troeri, como a Rita bem colocou aqui pra gente. Daqui a pouquinho voltamos, tá? Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti